é isso aí meus amigos do km2 beleza mais um dia né hoje é dia 10 do mundo 2020 essa aqui é uma figura já conhecida já do km2 verdade nosso cliente aqui do corolla fala de nosso nome é meu nome é ocivaldo mora aqui em suzano ontem suzano ontem eu ia falar e eu esqueci e você fez dois carros do km2 dois carros mas corolla aqui e a saveiro ali que você vai mostrar agora no vídeo aí ó corolla um 2018 vou mostrar aqui no motor aqui o pessoal que ficar mas cadê o sistema dá para ver aí não nada que eu quero quero eu pago para o cara achar onde é que ele tá em alguma coisa é esse você tá pagando para o cara achar olha parece que nem tem nada né o carro tá todo original aí o carro tá onde tem o que aí passar bem devagarzinho para ver o km2 não é isso aqui não aonde irmão e no negocinho de pôr gasolina né não é isso aqui não nada você não tem que pôr gasolina aqui não isso aqui é de água do carro mesmo de água irmão então não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso o km2 tá onde aí mais ou menos para choque aqui galera é por dentro aqui um negócio bem estaladinho muito bem feito vamos lá na saveira agora porque os caras tá com um forrozão ali né com as músicas só deus para ter misericórdia vai a saveirona aí ó mostra mostra a saveira galera ó não dá para ver nada você que tem a saveira ó tem um filtro aqui deve ser do sistema né é um filtrozinho aí beleza tá ali o câncer não dá para ver o aparelho mas é ligado no bico tem água de água nada tem que ficar pôr no água nesse sistema não nada é maravilha mas os caras falaram que perdeu a força esse carro que ficou foi mais força o carro agora que tem disposição hoje você foi em Suzano com ela foi em Suzano carregada carregou peso mas irmão carro vou falar você colocou a 4 o carro carregado parece que o carro tá vazio então galera é isso aí ó sistema km2 fazendo hoje aqui um vídeo duplo é fez dois carros então aqui a saveiro olha aí para saber que aquela 2013 com os meses ou vamos dar um recado ao meu amigo adonis aí do espírito santo ele tem uma saveira ele falou assim faz o vídeo saber eu quero ver a sua saveira é motor ap é diferente essa daqui é o motor do fox beleza então não tem nada a ver mas fica tranquilo que não vamos chegar aí seu carro também vai da economia mostrar aqui a traseira do coloron aí a 2.0 que o pessoal ver ela já tá com adesivo do km2 que maravilha e a saveiro também ó km2 aí beleza e aí é o seguinte fazer uma pergunta é verdade é verdade que foi feito uma touro aí e você tava nesse vídeo não tá nem postado ainda tava eu tava eu tava com ele também no teste tem mais de 10 meus amigos vocês vão se surpreender viu mais de 10 na cidade mais de 10 quem tem touro na cidade na cidade no trânsito com trânsito com ar condicionado ligado com ar condicionado ligado mais dois na frente e dois atrás e quatro pessoas dentro do carro maravilha e andando normal andando normal nunca vi um negócio daquele meus amigos quem tem touro faça que não vai se arrepender tá cheio de gente aí que tem touro tucson é tudo bem vender ah depois que você conhecer o km2 vocês não vem no carro de vocês mais de um o senhor recomenda o km2 recomendo recomendo pode fazer recomendo para o pessoal da bahia pessoal da bahia de brasilha de brasilha de minas gerais de vitória vitória pará brasil inteiro pode fazer eu vou chegar lá no pará pode fazer qualquer coisa manda passar meu zap aqui também que eu falo com a pessoa na hora se quiser aí galera sistema km2 é assim ó faz sistema vai na tua casa te mostra apresento o aparelho mostra o resultado e essa aí excepcional um ano de garantia o rapaz da touro vou te falar já ia vender o carro dele mas na hora que ele fez que ele viu o resultado falou não vende meu carro vai pedir nenhum telefone 011 95708 liga lá agenda um horário marca para você conhecer o km2 que você tá perdendo o tempo de não fazer essa economia é verdade só tá economizando quem tem que a mais tempo que eu já tivesse colocado esse km2 ele vai se pagar sabe porque você faz um investimento no carro de um valor que você dispõe para poder instalar o aparelho é verdade valor praticamente pequeno baixo né e aí tem gente aí que fala para mim que tá colocando 50 reais a cada dois dias tem gente tá falando 50 por dia é verdade 600 por semana é ligeirinho tiro dinheiro meu amigo você vai ficar com o carro econômico você pode viajar quando você quiser sem perder força nada o carro mexer no documento nada o carro não mexe em nada nem motor nem documento em nada faça que você não vai se arrepender o negócio é bom então galera km2 tá mais que provado Brasil tô chegando e vai estourar no Brasil todo meus amigos vocês podem acreditar nisso aí ó devagarzinho sempre chega lá viu continua acompanhando aí os canais aí Facebook KM2 é YouTube vamos que vamos e com Deus na frente tudo se vai é para frente e para cima eu vou te explicar porque para frente é onde está a vitória é para cima onde está Deus no nome de Jesus né Deus abençoe galera obrigadão a todos aí KM2